A paz de Deus a todos. Agradecendo a Deus por tudo. Esse é o canal Resenha de Cego. Vamos para o quadro. Minuto de Resenha, com Deus. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Salmos 145, 13 e 14 Deus não te abandonou e jamais abandonará, independente do que você esteja passando, seja íntegro e fiel. Tenha fé, confie que de Deus virá o seu socorro, saiba que Deus vê o seu clamor e ouve as suas orações. Deus sabe de todas as suas provações, elas não são para te derrubar, mas sim para te fortalecer. Então, busque a Deus e sempre confie, que Deus te sustentará. Você não está sozinho, Deus tem visto suas lutas. Uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia é quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se curvar e adorar o ídolo que o rei Nabucodonosor havia estabelecido. Diante do sofrimento, eles continuaram fiéis ao Senhor. Eles simplesmente optaram em permanecer em Deus mesmo com as ameaças que estavam sofrendo. Os três foram jogados em uma fornalha gigante para serem executados. O rei olhou para dentro da fornalha e exclamou, veja. Vejo quatro homens andando no fogo, desamarrados e ilesos, e o quarto parece um filho dos deuses, Daniel 3, 25. Isso mesmo, irmão ou irmã, Deus prometeu que estará lá quando você mais precisar dele, em meio às suas lutas. Nunca se entregue viva pela fé, que Deus vai te ajudar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo o vídeo. E por favor, deixe um joinha, compartilhe, e se não for inscrito por gentileza se inscreva. Deus os abençoe e os guarde. Deus os abençoe e os abençoe e os abençoe e os abençoe e os abençoe.